No Brasil, qualquer sujeito que tenha algum dinheiro no bolso, e principalmente na bolsa, acredita-se por isso um conhecedor do mundo, um dominador dos segredos mais íntimos da mente humana, da história, da sociedade e do poder. Mesmo devido ao acaso, a ajuda dos amigos ou um pai generoso, sua vitória financeira lhe parece uma prova inconstitável da veracidade das suas ideias e da sabedoria das suas preferências. Baseado nessa convicção, acredita poder opinar com razoável certeza sobre uma variedade de assuntos sem necessitar para isso de estudos longos e dificultosos, bastando-lhe, na mais estafante das hipóteses, uma lambida no noticiário do dia e uma rápida expensão dos últimos best-sellers aclamados pela New York Times. Esse é o perfeito idiota opulento que os intelectuais de esquerda utilizam para subsidiar a revolução cultural, destinada a preparar a destruição da classe dos idiotos opulentos. A vaidade suprema desse tipo de indivíduo é mostrar que não é apenas um grosseirão materialista e voraz, mas uma alma superior, uma mente aberta. E segundo a lógica convencional que o inspira, ninguém pode ser mais aberto do que aquele que se abre ao que lhe é a diversa. Mais ainda, ser hospitaleiro para com o inimigo não é somente um sinal de tolerância e espírito democrático, é a prova da coragem e da tranquilidade sobrancelha de quem, sentindo em ter suas mãos o controle completo da situação, pode-se permitir o luxo de se expor desarmado àqueles que teriam razões para matá-lo. Pode haver tentação mais atraente para o homem que, saciado o seu apetite de bens materiais, nada mais tem a desejar deste mundo se não algum prazer psicológico. Alguma satisfação do ego? Assim, pois, o idiota, crendo homenagear-se a si mesmo, cortejar, alimentar e fortalecer seus inimigos, que o lisonjeiam pela frente enquanto escarnecem dele pelas costas e, contando os milhões que dele obtiveram para o fomento da revolução cultural socialista, já o antevém em estado de cadáver após a vitória da causa que financiou. Por mais patente que seja aos observadores de fora, a periculosidade dessa causa permanece invisível para aqueles que a subsidiam. Isso é necessariamente assim porque nenhum idiota poderia imaginar-se superior se não se mostrasse também superior aos vulgares conflitos ideológicos e partidários, declarando reiteradamente que a esquerda e direita são estereotipos superados e, portanto, aceitando como altas produções culturais, ideologicamente neutros por sua superioridade mesma, as mais ostensivas e violentas expressões da propaganda esquerdista. Cultivar metodicamente a incapacidade de captar o sentido ideológico, do que lê e do que ouve, torna-se assim um princípio dominante da alta educação do idiota opulento, que quanto mais se afunda nessa cegueira obstinada, mais é lisonjeado pelo meio e entorno como homem em culto e de bom gosto, terminando por acreditar que é mesmo portador dessas duas excelsas qualidades. Mas nenhum gozo da tolerância vaidosa seria completo se não viesse complementado e sublinhado pela ascética renúncia a tudo o que pudesse parecer uma argumentação em causa própria, uma vergonhosa submissão da alta cultura aos interesses da classe burguesa. Assim, o idiota não apenas financiará generosamente os que conspiram contra a sua classe, mas se absterá de fazer o mesmo com os que desejam ajudá-la e negará até mesmo a mais módiga contribuição a pessoas e entidades que pareçam de algum modo procapitalistas, liberais ou conservadoras. Mas, como não basta que a mulher de César seja honesta, sendo igualmente importante parecê-lo, ele se afastará até mesmo do contato com os suspeitos de direitismo em qualquer grau, comprazendo-se em fazer piadinhas a respeito deles nas rodas da esquerda elegante e em censurá-los como paranoicos, alarmistas, medrosos ou radicais. Bem diferente das pessoas tolerantes, democráticas e seguras, tranquilas e seguras de si, como, por exemplo, ele próprio. Eis, portanto, que o idiota opulento não apenas ajuda a difundir as ideias de seus inimigos, mas colabora ativamente para a censura e a supressão dos seus aliados. A partir do momento em que estas condutas se conciliam em hábitos, o idiota opulento está transformado em caráter provavelmente definitivo, num praticante devoto e guardião ansioso daquela espécie de tolerância que Ebert Marcuse, ao inventá-la, nomeou tolerância libertadora e definiu em termos que não deixam margem para a menor ambiguidade, toda a tolerância para com a esquerda, nenhuma para com a direita. Uma prova de que a aplicação dessa regra vem alcançando sucesso e que, enquanto entidades inúteis e daninhas como a Viva Rio e o MST nadam em dinheiro, o Instituto Liberal de Brasília está a ponto de fechar por falta de recursos. E não falta imbecis para imaginar que os institutos liberais representam o poder da autofinância, enquanto aquela dupla de instituições perversas e suas inúmeras congêneres personificam o povinho inerme em luta contra os poderosos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto